Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi anunciada hoje a liberação do saque de contas inativas do FGTS. A expectativa é que mais de 40 bilhões de reais sejam injetados na economia. Vamos ver agora como fica o calendário de pagamento das contas inativas. O saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro estará disponível a partir do dia 10 de março. Para nascidos em março, abril e maio, o saque começa em 10 de abril. Trabalhadores que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto vão poder sacar a partir do dia 12 de maio. Aniversariantes de setembro, outubro e novembro vão poder retirar o dinheiro das contas inativas a partir de 16 de junho. O último grupo, que inclui nascidos no mês de dezembro, poderá fazer o saque a partir do dia 14 de julho deste ano. Um encontro na Câmara dos Deputados reuniu hoje jornalistas para tirar dúvidas sobre a proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo governo. Foram respondidas perguntas sobre os critérios técnicos que levaram à elaboração do projeto apresentado pelo governo no início de dezembro. De acordo com o texto, a idade mínima para a aposentadoria passa a ser de 65 anos, tanto para homens como para mulheres, com um mínimo de 25 anos de contribuição. Para quem está próximo de se aposentar, a proposta prevê regras de transição. Isso vale para homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45. O assessor especial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Arnaldo Lima, que também participou deste encontro, explicou que a reforma da Previdência não tem só caráter fiscal. Ela vai também impulsionar os investimentos sociais no país. Sem a reforma da Previdência, o que não é uma opção, a despesa primária, o percentual da despesa primária com a Previdência sobe de 55, 56% para 82%. E mesmo com a reforma, ela cresce um pouco, cresce gradualmente, mas a gente consegue mais recursos para investir em outras áreas que são tão importantes na nossa rede de proteção social, também podendo investir, inclusive, nas nossas crianças, olhando para o futuro melhor para a gente. O estado de São Paulo bateu recorde de novos exportadores em 2016. Com a queda do mercado interno em 2015, muitos empresários perceberam a oportunidade de explorar o mercado externo. É o caso de uma fábrica de fornos de vários tipos, a lenha, a gás, mini lenha. E o repórter José Luiz Filho foi conhecer essa pequena indústria lá em São Paulo e tem mais informações. No ano passado, o número de empresas brasileiras exportadoras cresceu 7,3%, chegando a 11.048. Dessas, 4.843 são estreantes no mercado internacional, um crescimento de quase 150%. 2.010 empresas dessas estreantes ficam no estado de São Paulo, como esta fábrica de fornos. Eu vou conversar aqui com o diretor comercial, Rony Moreira, que vai dizer para a gente, foi uma questão de sobrevivência ir para o mercado externo? Sim, foi uma questão de sobrevivência, porque a partir de 2015 nós sentimos toda a queda do mercado interno. E a saída era poder aproveitar a moeda mais forte, americana e europeia, e buscar o mercado externo. Vocês vendiam quantos fornos e deixaram de vender? Nós vendíamos cerca de 20 fornos por mês. Nossa indústria de um equipamento específico e artesanal, apesar de ser uma indústria em série, e essa queda foi de 25% aproximadamente, caindo para 15 fornos. Então, nos obrigou a buscar esse novo nicho de mercado. Vocês já mandaram um forno para lá e já fecharam o negócio? Sim, já garantimos quase que a retomada inteira dessa perda de mercado interno. Sem dúvida, uma iniciativa importante? Com certeza. Teve um processo todo de preparação da empresa, a direção da empresa tomou essa decisão, se preparou, se estruturou para poder atender. Tivemos a felicidade de ganhar o mercado americano agora. As Forças Armadas vão atuar com 9 mil homens no Rio de Janeiro, de hoje até o dia 22 de fevereiro, em uma operação preventiva. O uso das tropas para reforçar a segurança no Estado foi autorizado pelo presidente Michel Temer, e se necessário, pode ser prorrogado. A operação vai contar com 9 mil homens das Forças Armadas para reforçar a segurança aqui no Rio de Janeiro. O envio das tropas foi autorizado pelo presidente Michel Temer após encontro com o governador do Estado, Luiz Fernando Pesão. Diferentemente do que se passou e vem se passando em alguma medida no Espírito Santo, não há descontrole, não há desordem e, como os senhores sabem, o policiamento em que pese os protestos está na ordem de 95%, 97% nas ruas, realizando as suas missões. Entretanto, o senhor governador do Estado solicitou ao senhor presidente da República que, diante da amplitude das tarefas que se colocam para o governo e para os órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a necessidade do emprego preventivo das Forças Armadas. As Forças Armadas devem atuar no Estado por nove dias, um prazo padrão que pode ser reavaliado. O ministro da Defesa afirmou que o patrulhamento no Rio de Janeiro é preventivo. Essa operação preventiva de garantia da lei e da ordem, ela tem um prazo que se inicia hoje e vai até o dia 22. No dia 22, ela será reavaliada. Esse prazo é mais ou menos o prazo padrão que nós determinamos para a garantia da lei e da ordem. Em média, são oito a dez dias. Sempre ao final do período é feita uma avaliação a respeito da disponibilidade para a necessidade, melhor dizendo, da continuidade ou não daquela operação de garantia da lei e da ordem. Portanto, esse é o prazo usual com o qual nós trabalhamos. Esta edição termina aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.